Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem. Estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal e o vídeo de hoje é de uma make babadeira. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, avalie o vídeo deixando o seu gostei, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse e compartilha com a geral. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.